Dicas de saúde e bem-estar da Gerência de Qualidade de Vida do TJPB. Você sabia que a maneira como você posiciona seu corpo interfere nos seus sentimentos? Muitos profissionais que têm trabalhado em casa não se atentam à postura durante a rotina de trabalho. A postura deve ser observada, já que o nosso corpo molda a nossa mente. O nosso corpo o tempo inteiro está enviando informações ao cérebro. Dessa forma, a maneira como posicionamos os nossos corpos pode nos ajudar a interferir como nos sentimos. Nossa linguagem corporal governa um modo como nos percebemos e como outras pessoas nos percebem. E essas informações interferem na nossa fisiologia, ou seja, como o nosso corpo funciona. Peço a vocês agora mesmo que façam uma pequena auditoria nos seus corpos. Quantos de vocês estão meio que se encolhendo? Talvez corcundas, com a cabeça projetada para a frente, cruzando as pernas, talvez cruzando os tornozeiros. Então, expandir sua linguagem corporal pelas posturas abertas e pelo movimento faz você se sentir mais confiante, mais poderoso, menos ansioso e autocentrado. Em geral, mais positivo. As posturas abertas e expansivas para o trabalho em home office devem ser cabeça alinhada com o pescoço, os troncos abertos, não cruzar as pernas, não cruzar os tornozeiros, certo? A cada hora se levantar, se movimentar e se alongar. Se alongar faz com que essas posturas abertas se intensifiquem. Isso juntamente com a respiração binominal tem um forte impacto no teu emocional, já que gera sentimentos de autoconfiança. Então, quando estamos autoconfiantes, o nosso desempenho é melhor e bons sentimentos inundam o nosso interior. Além de interferir nos nossos sentimentos, a boa postura evita que dores se acumulem no nosso corpo. Vamos pensar sobre a posição da nossa cabeça. Se ela estiver vertical com o pescoço, ela pesa em torno de 5,4 kg. Mas, se nossa cabeça inclinar 60 graus para a frente, ela vai pesar para o nosso corpo 27,2 kg. Então, isso aumenta muito o esforço do seu corpo para manter a sua cabeça na posição inclinada, gerando dores no final do dia. Você imagina isso por semanas, meses e anos. Então, a dica de hoje é aprome-se. Nada de posturas corcundas e desleixadas e nada de ficar muito tempo parado no computador. Movimente-se e alongue-se. Eu sou Bethânia Medeiros e faço parte da Gerência de Qualidade de Vida.